...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. Ah, eu deveria parar de ver o que está, eu não estou fazendo o bem a quem me ama. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. ...e Clíndio Martins, do Superficiado, diretamente da Holanda pra cá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL